start recording tira aqui a máscara aqui, tô sozinho no carro, tá gravando, opa, tira o som ligado aqui, tá gravando, vamos fazer aqui um vídeo aqui pessoal, vamos buscar um negócio ali vocês viram que é a coragem de fazer um vídeo faz tempo que eu fiz vídeo, só faço vídeo em Aniana ano passado esse momento eu estava já na Paraíba bateu saudade dos vídeos, vamos fazer um vídeo para nós um abraço para todos os inscritos no meu canal já são 6.200 inscritos graças a Deus, estamos juntos sempre que eu vejo o comentário no meu canal já aparece o meu celular, já queira responder a mesma hora dependendo do caso não dá para responder muita gente, muita gente nova como vocês sabem viajando ontem mesmo recebi um comentário no vídeo meu de 2015 aí já recomendei os vídeos do ano passado pessoal aqui dia de diadema aqui certo, estamos aqui na Via das Mestres eu moro aqui na parte de baixo na parte de cima né vamos buscar a encomenda ali acho que ali deve ser a aclimação aclimação baixando o bracinho quer dizer vamos buscar a encomenda aí a gente vai fazer um vídeo para nós aí curtir um pouco a gente some do canal parece estamos juntos sempre abraço para todos os inscritos e não inscritos no canal a gente também estou aqui mesmo tem um vídeo aqui para nós pena que esse ano vai ter deixa eu ver esse ano vai ter viagem quando a Emine aí levou minhas férias embora do mês de março o pessoal me perguntando as vezes vai viajar esse ano o rapazinho que eu queria hoje eu quero e quero né hoje eu queria tanto eu quanto minha família minha esposa foi do pai dela já faz dois meses hoje como vocês sabem eu sei que quando chegava lá aquela bagunça aquela alegria né aquela festa né vai ser complicado eu cheguei lá sempre meu velho das sete horas não quero nem imaginar só vai pensar imaginar já isso meio mole esses negócios aí só vai pensar já o coração já amolece mas vamos deixar pra pra quando chegar o dia a gente aqui vocês falaram isso é um chato demora um pouco até pra gente conversar mais isso meio mole esses negócios aí misericórdia já chego já chorando também já faz dois meses hoje que o pessoal partiu ficou doente ele tava com as pernas no rio e tudo mais mas daí ficou treinado tava em casa no caso aí ficou não tava aguentando mais ficar em casa aí a minha a minha curada aí que a filha dele levou pra pra Cajazeiras Paraíba pra se tratar lá e lá ficou acho que umas duas três semanas aí foi ficando ruim ficando ruim até falecer mas é a vida né ninguém quer viver parente ninguém quer morrer ninguém ninguém quer nada mas essa é a vida se bora tá louco pra viajar esse ano meu Deus do céu tá louco Deus sabe o que faz não chegou a hora certa então se bora um abraço pra todo mundo que tá viajando eu conversei muito com meu amigo João João Bernardo que viajou agora sábado sábado é sábado pra domingo viajou já está descansando já no destino dele gente boa pra caramba aí o João Bernardo aí fez os vídeos eu conversando com ele eita robertão é que esquece dos vídeos eita joelha outro colega nosso também que postou um vídeo onde que eu vi foi o Marcio mas gente boa também ele mora que ele mora que vai pra ir de casa também gente boa o Marcio muito bom tinha musiquinha enquanto passa para o velho visto aí certo um abraço pra todo mundo povo do nordeste aí todos 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 graças pra todo mundo mesmo que frio o coração gente boa demais povo do nordeste gente humilde sem miseria nenhuma entendeu quem sabe precisa nem falar quem sabe que o povo de lá certo só um vídeo aqui pra gente vamos fazer um vídeo até chegando lá mas o vídeo fica bom ver se tá certa a data aí a hora e vamos lá vai tá ligado deixa eu baixar um pouco esse vento aqui saudade de fazer vídeo saudade de viajar hein surgiu a chance de fazer um vídeo hoje vamos fazer um vídeo pra nós né vamos embora abraço pra todos os galinha da BR também tem um monte viajando vai um bocado agora dia 20 um já foi muitos já voltaram tamo junto todo mundo aí um abraço pra todos aqueles que gostam também da gente viajar também tá louco tamo junto né tá certo tem tempo que colocar lá na frente já fiz esse vídeo aqui e a primeira eu começo tá ali embaixo na próxima na vegueira vou pegar a rua vegueira aqui bora simbora bora que bora bora que bora bora vai tá se esticando vou pegar essa rua certo Vamos fechar esse vídeo por aqui e depois a gente volta Tomar esse vídeo pela cidade A gente só faz vídeo só na AVR É difícil a gente fazer vídeo assim A vez eu faço assim que eu vou no pesqueiro e volto Hoje deu vontade de fazer vídeo Como a gente mora aqui perto Esse caminho que estou fazendo aqui O mesmo serviço Trabalho já aqui na frente Não dá nem dois quilômetros de casa Ainda vou trabalhar de carro Um abraço pra todo mundo Daqui a pouco eu volto também na frente Valeu, tamo junto